Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A sua mãe me conhece? Você já esteve aqui? Hein? A menina devia estar lá já faz um tempão. Você acha que só pode ser alguém que me conhece, que conhece a gente? Quem foi que te trouxe aqui? Foi sua mãe? E agora, o que eu faço? E aí, mãe? Pois é, e aí? Mas você acha que eu não tenho problema bastante na vida ainda, Amanda? Essa hora some todo mundo. Igor! Como é que você cabe? O que você achou? Vamos procurar a casa da sua avó hoje. Se a gente não achar, é daqui direto pro abrigo, tá entendendo? É ele corre! Igor, mãe, faz alguma coisa! Eu vou voltar pro abrigo? Fala a verdade, Igor. Você não tem a menor ideia de onde a gente tá. Love is you Você tem certeza que não vai vir? Eu vou esperar minha mãe. Gente, você é teimoso, menina. Você não quer que a sua mãe te ache? Minha mãe deixou você ficar. Só até ela voltar. Mãe! 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 e se tem a oportunidade de reconstruir sua vida? Porque é também isso que raconte esse filme. Então, para isso, não é um cinema político. Porque estamos no cinema novo, o cinema feito por Rocha, entre 1950 e 1960, do cinema realista e da Nouvelle Vague, a-t-a-dia um cinema que nos fala de uma realidade social. E esse dialogue entre uma mulher mature, uma grand-mãe e dois filhos, em 1998, um realizador brésiliano que havia aberto essa voa, ou Altersalés, com Central do Brasil, para nos falar de essa realidade social. Então, é a evolução? Sim, porque essa cidade está em reconstrução. Então, é que há um espoir? Vamos esperamos. Eu acho que o cinema político, se tem uma questão que não tem a se levantar, é isso, o questionamento. Eu não acho que quando você vê um filme de Stéphane Brisé ou de qualquer outro filme de cinema político, é de responder uma questão, mas de aportar... Não devemos responder, mas de levantar um questionamento que nos pertencemos e que devemos discutir. É isso, talvez, a cinéphilie. Trouve um espaço de dialogue. Tchau, 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 tchau Obrigado.